E o PICV em São Vicente acusou ontem o governo de estar a fingir tentar resolver a situação de impasse que reina na Câmara Municipal da Ilha, ao optar por uma auscultação que não trará consequências nenhumas, em vez de realizar eleições antecipadas, em reação num comunicado dos Serviços de Inspeção e Auditoria Autárquica do Ministério da Coesão Territorial e a Inspeção Geral das Finanças, esclarece que a ação de averiguação foi determinada com base nas solicitações das notas dos vereadores do PICV e da UCID e da Assembleia Municipal de São Vicente, que juntos pediram a anulação da reunião e das deliberações do dia 2 de janeiro e consequente reposição da legalidade. A referir a averiguação, diz a nota, realizada pelas duas entidades competentes em matéria de controlo, decorreu de 15 a 23 de junho, com o intuito de apurar as denúncias recebidas. O comunicado diz ainda que, tendo em conta que a Câmara Municipal de São Vicente também foi objeto de ação da Inspeção Geral das Finanças em 2019, foi igualmente determinado que, durante a deslocação dos inspectores a São Vicente, se fizesse uma ação de seguimento para o apuramento do grau de implementação das recomendações formuladas na anterior inspeção à autarquia. O comunicado esclarece ainda que questões referentes à mediação política não fazem parte das atribuições e competências dos serviços de inspeção e auditoria. Música 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 Música